MÚSICA NINCOL O banco perdeu 10, ficou sem emprego 200 reais, cara Eu tô invocado com esse cara que vendeu a fita por 200 reais Ninguém é obrigado a assistir esse programa Ninguém é obrigado a concordar comigo Eu tô invocado com esse cara que vendeu a fita por 200 reais Ninguém é obrigado, não NÃO QUER DANE-SE Eu tô invocado com esse cara que vendeu a fita por 200 reais Não, eu como burrito todas as manhãs Não pode Não sei Ah, é? Repete Não sei Dirigindo o meu Por que você escolhe Olha só, gente É assim que as pessoas fazem Cê vem na ordem daquele cara? Quando eu quer dizer, quando eu assumi a enorme corpia 10 anos eu já Ha 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 ha, uu hu hu, ha ha ha. E te ajude você, pão! Quem? E eu sei lá. Filho, Você é burro! Mas as casquinhas de limão ficavam presas nos... ...de e no j... Bocha, dê, dá! Rapaz. Eu estou rodeado, eu quer. Quer dizer, eu estou rodeado de bajuladores e seca. Para de coxopar de macaco Rapaz, eu estou rodeado Vou te matar AAAAAAAA 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 Não atrasse a fusão Siga o plano Tem certeza? Não sei Eu estou sentindo uma treta Depois dessa que é considerada Legal Decisão empresarial da história mundia Com isso Mais de oito mil Mais de oito mil? Isso deve ser um engano Esse aparelho deve estar quebrado Tenta T economy Tenta